Este Abril, o Abril Contos 1000 regressa. E se são novos aqui no canal ou se nunca ouviram falar no Abril Contos 1000, é um projeto que decorre durante o mês de Abril e onde eu desafio-vos a ler contos ou novelas. O que é que são contos? O que é que são novelas? Eu vou deixar um link na descrição, infelizmente em inglês, mas eu penso que rapidamente também conseguem entrar alguma coisa em português. A distinção entre um conto e uma novela, eu normalmente digo que uma novela é o pequeno intervalo sacana entre um conto e um romance. porque tem a ver com uma série de palavras, mas eu e os números não nos damos bem e então não vos consigo dizer exatamente a quantidade de palavras. Este projeto é tão simples quanto ler um conto ou ler uma novela durante o mês de Abril. Não têm que ler X novelas ou X contos para que participarem, basta lerem um e já participaram. Podem partilhar no Instagram, por exemplo, com a hashtag Abril Contos 1000, para eu ir vendo o que é que vocês andam a ler, mas também podem chegar ao final do mês de Abril e dizerem-me nos vídeos de wrap-up que eu fizer o que é que andaram a ler, porque eu vou ficar sempre curiosa sobre o que é que vocês andam a ler e se gostaram de ler contos, se não gostaram, se é algo que costumam ler, se é algo que não costumam. Eu pessoalmente gosto bastante de contos e de novelas e por isso mesmo foi por essa razão que o ano passado criei este desafio, projeto, coisa. Eu vou mostrar-vos, desta vez não vos vou mostrar muitos livros, mas vou mostrar três livros que recentemente chegaram cá a casa e que seriam bons livros para eu ler, mas provavelmente eu não irei ler este Abril. Eu vou ter um vídeo de TBR só para Abril porque eu vou ler outros livros, apesar de querer ler meritoriamente contos. Por exemplo, um bom livro para lerem durante Abril seria este livro da Jane Campbell, que é de contos. Não sei se de qualquer pessoa iria gostar, pelo menos da capa, talvez, mas o interior é muito... os contos são muito... um bocadinho fantasiosos, um bocadinho a favor, e são inspirados em contos tradicionais. Qualquer livro que tenha contos tradicionais, contos de fases... Por acaso eu não ia mostrar este livro agora, mas não faz mal. Por exemplo, eu vou dar aí o exemplo deste, que eu comecei a ler no início do ano, que é uma recolha feita pela Angela Carter. É um bom livro também que se quiserem ler, as contos não têm que ser coisas muito sérias, não têm que ser contos literários, têm que ser apenas contos. O que é que eu posso mostrar mais? Há livros assim, pequenos, que têm mais do que um conto. Este, por exemplo, tem três contos, da Carson McCullers. Este talvez vá ler brevemente. É uma questão de começar a ler. Estas edições da Penguin Modern Classic são muito chines. Eles têm vários, várias coisas assim, assim pequeninos. E se lerem em inglês, vale a pena. Mas também há coisas destas em português. De revistas e jornais que de vez em quando publicam contos. Houve há pouco tempo os contos inéditos que saíram com o Expresso. Também é algo que pode ser lido para este desafio. E depois, talvez, um livro que eu mostrei no início deste ano. No início, penso que sim, tenha sido no início. O The Oxford Book of American Short Stories. Que eu acho que também é um livro que é muito interessante para ler nesta altura do ano. Não necessariamente por serem contos americanos. Mas apenas por serem contos. Não sei se existe alguma antologia de contos portugueses. De contos tradicionais eu sei que existe. Algumas coisas até bastante interessantes. Mas também sei que não é uma coisa que agrada a todos. Portanto, apenas contos. São pequenos alguns exemplos. A título de exemplo, apenas. Espero que participem. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.